Olá, estamos começando mais um programa no ar morrendo de frio hoje, gente. O ar-condicionado está ligado? Está ligado. A galera quer matar a gente aqui no programa no ar. Mas a gente começa, mesmo com frio, o ossinho tremendo, a gente começa sorrindo o programa de hoje, dando aquele beijo para você que nos acompanha semanalmente. Quero agradecer a todos que mandam e-mails, participam aqui na transmissão ao vivo pelo Facebook, que a gente acaba fazendo um pouquinho antes do programa. Quando tem bateria, a gente deixa durante o programa o celular ligado. Hoje, como sempre, a bateria já acabou, né? Porque a gente fica brincando antes, então acabou a bateria. Mas agradecer a todo mundo que participa, Carlão Biomédico, a Vivi Mota, a Fernanda Cirna, a Cleide, todo o pessoal que entrou, a Gi, que entrou, o pessoal que entra e participa nessa transmissão ao vivo, que é muito gostoso, eu adoro. Como o Carlão Biomédico falou aqui na transmissão ao vivo, parece que está participando ao vivo do programa com a gente e é essa sensação que a gente quer que todo mundo tenha mesmo. E a gente tem aumentado essa participação a cada programa. Antes de entrar aqui no estúdio, quando a gente faz a transmissão ao vivo, a gente tem aumentado a participação dos nossos telespectadores, das pessoas que têm um pouco de afinidade comigo com o programa no ar. Então, muito obrigado a todos. Quero agradecer também a todos de Santos, São Vicente, Praia Grande, que acompanham semanalmente o nosso programa. Bem-vindo também ao nosso programa. E dar um beijo, um super beijo para a nossa parceira. Agora estamos perto do Dia dos Namorados. E eu acho que uma ótima pedida, até porque tem promoção, comprando um óculos, você pode levar o segundo óculos de igual valor, por 50% de desconto, é a Dona Ótica, a Fátima Alves, minha querida amiga empreendedora, uma guerreira que abriu a sua quarta loja agora, ali na Rodrigues Alves. Então, quero convidar você, que ainda não comprou o presente do Dia dos Namorados, para visitar uma das lojas da Dona Ótica. Seja ela no Shopping Park Balneário, no Piso Térreo, no Beatrix Boulevard, na Praia Grande, no Coração do Gonzaga, ali na Praça Independência, e agora na nova loja, na quarta loja da Dona Ótica, que fica na Avenida Rodrigues Alves. Bom, gente, vamos ver por onde a Babi Gama andou essa semana? O que ela fez? O que ela trouxe de bacana para a gente? Vamos lá, Babi, é com você. Oi, gente. Como vocês já acompanham, a gente faz parte do Projeto Cuita, que é Cultura e Inovação Cidadania Ativa. podem seguir lá no Facebook, que vale muito a pena. A gente faz algumas ações sociais legais. Hoje a gente veio aqui conhecer o Renato, que é o Negronato. É um cara super incrível. Está toda a turma do Cuica aqui. Dá uma louca aí. Mostra a Regina ali. Grava a Regina. Aqui é a mãe do cara, a dona Regina, mãe e o pai dele, que tocam todo o negócio que eles estão fazendo. E o Renato vai explicar. Ele é um artista incrível. Fez a arte dessa camiseta que a gente está vestindo. Conta aí para eles, Renato, como é que você criou esse desenho para a gente? Rodrigo, procurou? Rodrigo, procurou? Quero uma arte da camiseta. Querendo arte. Eu vou ler, vim com a cara. Ficou bacana? Deixa eu perguntar se ficou bacana. Ficou bacana, galera? Ficou. Obrigado, Renato. Fala, Renato, tchau lá, rapaziada. Ficou bacana. Ficou bacana. Ele quer me arrebentar assim, né? Não dá mais essa conversa. Obrigado pela oportunidade. Apesar de todas as dificuldades, ele consegue fazer muitos desenhos em arte, usando apenas a boca. Esse desenho aqui do Cuica foi ele que fez, a cidade de Santos, a raiz e as nossas mãos. Foi o maior projeto dele. E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho da oficina deles, que até vi muitas coisas doadas pelo Luciano Huck, que ele também apareceu no projeto dele, que ele acompanha. Então aqui, olha, várias máquinas que foram doadas pelo Luciano. Estampador de camiseta, silk, estampador de copo. É uma produção super artesanal, onde eles conseguem fazer diversos tipos. Diz o Renato que a única coisa que ele não faz é chover, que o resto ele faz tudo. E aí ele está usando essas coisas para conseguir divulgar a arte dele. Para a gente aprender que limitação é só na nossa cabeça, né? Para esse cara, o céu é o limite. Valeu muito pela experiência, conhecer com a positividade dele. E todo mundo que puder, entra no YouTube, joga para conhecer a história desse cara. A gente vai aproveitar as camisetas do Cuica, que ele fez, vão estar à venda também na internet. Quem quiser colaborar e participar, vai ser muito bem-vindo. Um beijo. Tchau. Agradecer a Babi, que está sempre trazendo coisas maravilhosas aqui para o nosso programa. Trouxe um charme todo diferenciado. O pessoal tem comentado, semanalmente também, das coisas bacanas que a Babi vai por aí andando e trazendo para o nosso programa. Obrigada pela sua colaboração. Dizer que a Trezena de Santo Antônio está a todo vapor, mas nesse friozinho, pede um caldo verde, pede uma comidinha gostosa, junina, um quentão, um vinho quente. E a festa junina do Santuário do Valongo já começou, né? Desde o dia 1º, vai até o dia 13, com missas diariamente. E no dia 13, a missa campal, com processão, entrega de pãezinhos o dia inteiro. Eu estou lá todos os dias com os meus amigos e espero poder ver você lá também. Bom, o programa de hoje é sobre turismo. É um assunto super bacana. Eu adoro, né? Viagem é muito legal. Mas, muitas vezes, essa viagem pode se tornar um pesadelo, né? Se ela não for programada, se ela não for bem comprada. A gente já falou sobre isso com ele, que está aqui hoje de novo no programa, o Fábio Pereira, da Prime Turismo. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Fê. Tudo bom? Obrigada por estar aqui de novo no programa. Eu que agradeço, Lina, pela oportunidade. E hoje ele trouxe a amiga Andréa Guimarães, que é diretora da Aviesp. Tudo bem, Andréa? Tudo bem, Fernanda. Obrigada pela oportunidade. Agradeço. Olha, hoje a gente vai estar falando, eu acho que, entre todos os assuntos, sobre a valorização do agente de turismo, mas também da importância, da responsabilidade que um agente de turismo tem, né? Não adianta só a gente valorizar esse profissional, mas a responsabilidade que ele tem na hora de escolher o seu sonho. Uma viagem é um sonho, né? Então, ela tem que ser muito bem elaborada. Mas, antes, eu queria que a Andréa contasse um pouquinho para a gente, você que é diretora da Aviesp, o que é a Aviesp, qual o trabalho que você desenvolve lá? Então, a Aviesp é a Associação dos Agentes de Viagens Independentes do Interior do Estado de São Paulo. Ela foi fundada em 1982 por 25 agentes de viagens. Hoje, conta com 300 agentes de viagem. E, assim, a ideia da Aviesp é unir os agentes de viagem para que eles possam trocar informações, experiências. E, também, a Aviesp, ela atua na classe defendendo a categoria perante aos órgãos, né? Também oferece para o associado uma série de benefícios. Digamos que a gente conta com o departamento jurídico, que dá toda assistência para o agente de viagem. Também, para quem se associa, tem o seguro de responsabilidade civil, que é super importante, porque você comprar por uma agência que também tenha esse tipo de seguro, que fica ainda uma coisa mais séria, né? E mais responsável por conta da agência estar oferecendo também. Mais credibilidade. Mais segurança, né? Mais segurança. E, é assim, a associação já tem um trabalho em Santos, que é o Orlando, da Orla Turismo, que faz há muitos anos, né? Eu entrei o ano passado para trabalhar em parceria com ele, para que a gente também tenha condição de atender melhor os associados e formar, assim, mais oportunidade de reunir mais os associados. Aproximar entre eles. Isso. Que, às vezes, falta nas categorias, né? Fica tão setorizado, passa a virar uma concorrência, né, Fábio? Quando, na realidade, o importante é que todos estejam integrados, essa integração do mundo. A gente se une, a gente troca ideia, a gente tem as nossas reuniões, que agora, antes eram mensais, agora estão bimestrais. Bimestrais, isso. Então, a gente conversa, alguns têm alguns problemas, a gente discute, tenta achar solução. Às vezes, algum representante, a gente teve agora, na última reunião, um representante da Ifaseg, que é do seguro, do Trip Protect, que é um seguro de cancelamento, que agora está... Quer dizer, é uma troca de experiências mesmo. É uma troca de experiências fantástica. Às vezes, um problema que você sofreu com um cliente seu, alguém está sofrendo e você já sabe um caminho, né? E aí, nesse bate-papo, surgem soluções, né? E vamos falar um pouquinho dessa questão de segurança, né? Você falou aí, em determinado momento, de ter a segurança, de saber com quem você está comprando a sua passagem. Eu falo muito isso e desde que eu comecei a comprar as minhas passagens com o Fábio, eu sou fã, assim, óbvio que eu sou fã do Fábio, né? Todo mundo sabe. Quem me conhece, sabe que eu sou fã do Fábio. Onde eu vou, eu falo dessa confiança que eu tenho na hora que eu vou comprar uma passagem, né? Isso, muitas vezes, a gente fica ali fuçando à tarde, né? Entra, aparece no meio do teu Facebook ali, olha, imperdível, Orlando, 30 dias, não sei quantas noites, com todos os parques, não sei o quê, 500 dólares. Não tem como a gente não entrar, né? Desculpa, mas a gente acaba entrando até para fuçar. E aí, numa dessas, você acaba caindo, pode ser muito legal, pode ser uma coisa que dê certo, mas tem os riscos, não tem? Como é que vocês veem essa situação das compras online? O Fábio estava falando de uma empresa agora que fechou, deixou todo mundo na mão. Como que a Viesp vê essas compras online? Então, justamente, essa união, essa troca de experiência, em Santos, que não existia ou já uma união muito maior da categoria, principalmente dos associados, né? E a gente debate muito isso, inclusive, agora nós temos no jornal A Tribuna, no caderno de turismo, uma vez por mês, nós temos lá um espaço para justamente falar da importância do agente de viagem e sempre dar a dica com relação à segurança, né? Principalmente, que é o nosso, a nossa prioridade, que é a agência de viagem passar segurança para o cliente. E a Viesp se preocupa muito, inclusive, para você se tornar sócio da Viesp, até porque é uma categoria de nome e está há muitos anos já no mercado de turismo, ela se preocupa muito, você passa por um filtro. Então, não é qualquer pessoa que pode ser associada, você passa por um filtro com a agência, né? Que eu digo. Então, você passa por um filtro, você tem que ter tudo certinho, tem que estar em dia, toda a documentação, você tem que estar regularizado. Então, isso já gera, digamos, um selo de qualidade para a agência de viagens, né? Sim. Isso já é uma coisa. E, como eu te falei, do seguro, da garantia de ter um departamento jurídico, da associação, dar toda assistência para o associado. E há preocupação também com relação a dar capacitação para a gente de viagem. Nós tivemos a Expo em Campinas, agora em abril, e nós tivemos vários palestrantes na parte da manhã, formadores, inclusive, de opinião com relação a vários temas, não são pessoas, assim, pessoas realmente que trazem o público, né? E, assim, as pessoas ficaram muito satisfeitas com as palestras e à tarde teve a capacitação. Então, tudo isso dá experiência, agrega, o agente de viagem, ele fica mais capacitado. Coisa que, numa internet, você não tem. entendeu? Você não sabe com quem você está comprando. Com quem você está comprando. Geralmente, ele estuda, ele faz que nem na Expo, fez a capacitação, foram vários temas, vários palestrantes. É, e ele viajou, ele sabe te dizer, porque, às vezes, você entra lá naqueles sites de hotel, por exemplo, você está vendo as melhores fotos. A gente falou isso, né, Fábio? No outro programa. Aí, quando você chega, você fala, mas, meu, cadê aquele hotel que eu comprei pela internet, que tinha aquela cena maravilhosa, não é, que não existe, ou que está tudo deteriorado, era a foto da fundação do hotel, né, era tudo lindo, quando fundaram o hotel. então, assim, quando você tem, eu acho que, esse contato com o profissional, é bacana por isso, porque o profissional, você fala, olha, eu queria ficar em tal hotel. Ai, não vai, que lá não está legal, né? Eu acho que essa é a grande questão de você estar próximo de um agente também, ou te indicar o melhor roteiro para aquela viagem. Sim, então, justamente, é o papel do bom agente de viagem, é esse. Que na internet você não tem. Você não consegue, e o Fábio, né, a gente tem uma linha de trabalho aí, que é justamente passar a segurança para o cliente na hora da compra, então, ele sabe para onde ele está indo, muitas vezes, ou a gente já conhece o lugar, ou já fez um curso, teve uma capacitação para estar vendendo aquele destino, você não está vendendo porque você, você sabe o que você está fazendo. Não é porque é modismo, né? Exatamente. Porque tem os modismos, aí você entra na internet, ah, todo mundo foi para tal lugar, então, vou entrar lá e vou eu, existe uma formação acadêmica para você poder vender um pacote de turismo, então, não sou eu que sou leiga no assunto que vou saber organizar a melhor viagem. Exatamente, e tem várias pegadinhas, né, Fernanda? Por exemplo, você compra uma passagem, às vezes, pela internet, naquela coisa do impulso, muitas vezes, ali a internet não te orienta com relação às escalas do voo, conexões, tipo de documentação que você está precisando, às vezes, tem voo que você precisa por causa, devido à conexão, você precisa de visto. Na internet, você não tem acesso aí, você não sabe, eles não vão te falar, entendeu? E isso é um transtorno danado, e muitas vezes, as pessoas não passam experiência ruim para os amigos, porque ninguém gosta de falar muito da coisa negativa, só as coisas boas da viagem. As coisas boas da viagem, você não vai falar os certificados de vacinação, muitas vezes, os destinos pedem, e a internet não te orienta, entendeu? Então, tem vários aspectos que comprar, a venda presencial, eu acho que é a melhor coisa hoje, entendeu? E a gente sente que está voltando isso, o passageiro está voltando mais a procurar o agente de viagem, porque quer segurança, quer um respaldo, entendeu? Porque já deve ter sofrido bastante com isso tudo que você falou. A gente vai fazer um intervalo, é rapidinho, no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre turismo, e eu acho que é muito importante, porque hoje o brasileiro viaja muito, e às vezes, aquilo que é para ser muito legal, fica uma viagem frustrante, um estresse, então, fica coladinho com a gente, que a gente volta já já com esse assunto. Tchau, 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 tchau. Violência doméstica, vergonha é não fazer nada, denuncie. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá, além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos, o melhor atendimento em Plano de Saúde, 3226-6200. Luísa? Wagner? Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi o meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Tem coisas que a sua família não precisa saber, mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Estamos de volta com o Programa No Ar, hoje falando sobre turismo, um assunto bacana, viagens, e eu estou recebendo a Andréa Guimarães, que é diretora da AVIESP, e o Fábio Pereira, que é da Prime Turismo, o presidente da Prime Turismo, a agência de viagem que eu recomendo. Claro que tem todas as outras que são ótimas, mas é a minha agência de turismo e ele está sempre aqui dando dicas para a gente. E a dica desse programa, na realidade, a gente quis focar muito nisso, da responsabilidade do agente de viagem e muitas vezes do agente de viagem estar ligado a um órgão como a AVIESP, né, Andréa? Sim, eu acho que é super importante, porque, como eu te falei, passa por um crivo para você se tornar sócio. Não é qualquer agente de viagem que entra lá. se passa por um crivo e, assim, o fato de você ter esse respaldo de uma associação de categoria como é a nossa, de classe, exatamente, isso torna a agência, inclusive, mais forte, né? Sem dúvida. Entendeu? Fábio, você estava me falando, a gente estava no primeiro bloco falando das compras por online, uma empresa fechou e deixou todo mundo a ver navios ou ver aviões ou ver o que quiser, é isso? É, não chegou nem no aeroporto. Nem a ver, né? Nem a ver. Chegaram nem a ver. Que coisa. Deixou todo mundo na mão. Era uma empresa que vendia online. Acho que foram 220 ou 230 passageiros que tiveram sonhos de viagem frustrados. E, muitas vezes, destinos carésimos, né? Sim. Destinos como Cancun, que, dependendo do hotel que você fica, é uma opção mais cara. Uma Europa. Uma Europa, sim. Nós tivemos aqui há um tempo atrás, acho que foi um pouquinho antes do Carnaval, também um picareta. E foi matéria de tudo que é jornal, a tribuna, saiu vendendo pacotes do Carnaval de Santos, vendeu viagens para o exterior e também não era, acho que nem agente de turismo. Não sei se vocês ficaram sabendo. Ele não era nem agente de turismo. Não era. É importante a gente falar isso. Como é que uma pessoa pode identificar e saber, porque, por exemplo, eu conheço o Fábio, mas eu indiquei uma outra pessoa saber que pode comprar com o Fábio com segurança. Tem algum lugar que a gente possa saber se aquele agente realmente tem o registro, se é de confiança? Como que a gente faz? Então, eu vou te falar assim como a Viesp. As agências associadas, elas estão todas no site, para quem quiser a lista de agências associadas, o www.aviesp.com.br, você consegue ter acesso à lista de agências associadas. Quer dizer, isso já é uma garantia. Está associada à Viesp, já passou por uma triagem, é uma garantia de compra. Já tem, exatamente. Porque você já sabe que quem está lá tem o cadastro, tem a documentação, está apto a exercer a função de agente de viagem, de ter uma agência de viagem. Então, isso já é um crivo. E como é feita a fiscalização da Viesp com esses agentes? É periódico? Sempre, porque, por exemplo, às vezes uma agência como essa fechou, a gente sabe que no meio de vocês todos devem correr muito rápido a informação. Mas uma agência pequena às vezes pode fechar e está ali vendendo ainda. Vocês fazem um acompanhamento? Sim, nós temos um departamento, que na verdade já tem uma mensalidade. Na verdade, a Viesp, ela não tem fins lucrativos. Ela recolhe uma mensalidade bem básica para poder manter a estrutura e dar os benefícios para o associado. mas eles têm mensalmente, eles têm um controle disso. Então, é assim, é uma coisa muito séria. Eu acho que, e eu aceitei justamente estar trabalhando como representante da Viesp em Santos porque eu já sou associada há muitos anos, já precisei utilizar e eu sei que funciona. Então, assim, não deixa de ser um, passar por um crivo, ter um selo de qualidade. Eu acho que todo mundo hoje tem que procurar qualquer compra que se faça. comprar online. Hoje, essas compras do telefone virou uma arma. Uma arma. Ou você pode dar um tiro no pé ou você pode se dar bem. Hoje, você compra sem ver. É como a gente falava na época do Bum Imobiliário, você ia lá comprar um desenho. Você chegava lá, comprava um apartamento de um milhão de reais, você estava comprando um desenho na planta que nem a obra tinha, nem a fundação tinha começado ainda. Haja vista, nós tivemos um problema em Santos, de um construtor que vendeu o seu edifício e não entregou. Foi embora daqui e foi para Portugal. E aí, todo mundo acabou ficando sem anos e anos até que outro comprasse e pudesse finalizar a obra. Então, na realidade, é muito importante. Essa venda de internet é assustador, porque você não sabe o que você está comprando, o que você vai chegar. É foto, foto é língua, foto você faz o que você quer e quem você está comprando, de quem você está comprando. Você está passando todos os seus dados para uma pessoa, não é, Fábio? Sim, dados de cartão, documento, passaporte. O número do código de segurança do seu cartão. Então, quer dizer, você está dando o seu cartão com a sua assinatura para uma pessoa que você nem conhece quem é, né? Exato. Então, é a importância. A gente de viagens, o bom agente de viagens, tem esse documento bem guardado, em local protegido para não ter nenhum problema, tem autorizações de débito que o cliente assina, você sabe disso, como é que funciona, um documento que o cliente assina com o valor do que está comprando, o que está comprando, tem contrato, recibo, tem toda a parte de documentação, coisa que a internet não tem. Porque você entra na internet, vai lá, escolhe, bota seu cartão, você não sabe quem processa o seu pagamento do cartão no online, e não tem o contrato, não tem nenhum respaldo, ou seja, quando dá um problema, você tem que ligar numa central, e a gente de viagens, ele corre atrás para você de imediato. Muitos de nós, Andrei, acho que também talvez trabalhe dessa forma, a gente fica com o telefone sempre de plantão. 24 horas. 24 horas. É quase um médico, né? É um médico. A Fernanda já usou o serviço sabe disso. Já, já usei o serviço full time. Aliás, eu sou aquela pessoa chata, né? Eu estou sempre exucrinando, porque eu esqueço alguma coisa. Mas é verdade, é um perfil de pessoa. Eu fui viajar agora, né? E o Augusto falava assim, eu estou com medo, porque a próxima você vai sozinha, você esqueceu. O celular no banco do não sei o quê, saiu andando, a bolsa, não sei o quê. Eu sou uma pessoa extremamente avoada. Então, pelo amor de Deus, se eu precisar de uma assistência, eu tenho que ter, porque eu sou capaz de perder tudo. Então, é realmente, quando você tem essa afinidade, esse contato, é muito legal. A tua viagem fica muito mais tranquila, né? Não, e outra coisa, com o passar do tempo, o agente de viagem acaba pegando um pouco do gosto do cliente, sabe o que o cliente gosta, o que o cliente quer. Na hora que ele vai na agência para procurar, ele já vai, já te dá bem em cima daquilo que você está querendo. Sim. É quase que um intuitivo. Ah, eu sei que, por exemplo, a Fernanda gosta de parques. Então, já oferece tudo que tem a ver com parques. A Andréia gosta de coisas, assim, mais culturais. Então, já oferece opções de museu, de passeios, coisas que tenham a ver com o gosto dela. Sim, tem toda uma afinidade, né? E quem quer participar da Viesp, como que funciona? Um agente de turismo, de viagens que ainda não é associado, como que funciona para se associar? Então, aqui em Santos somos dois representantes, né? O Orlando Santos, que é da Orla Turismo, e eu, Andréia, da Perfil Viagens, né? Eles podem nos procurar, a própria Viesp, também em São Paulo, vai indicar a nossa pessoa aqui para poder... Pelo site, entra, solicita uma visita de vocês. Sim, informações todas estão no site, mas a gente encaminha tudo por e-mail, estou à disposição para o que precisar, o que quiser saber mais as informações, ou participar das nossas reuniões, porque às vezes é legal também, né? Estar participando das reuniões para entender um pouquinho mais. Se identificar. É, justamente. E essa união das agências de viagem da Baixada Santista, que nunca houve, né? Meio que isso é uma coisa nova para a gente, unir todas as agências numa sala de reunião e todas trocarem ideia, conversarem. Eu acho que isso é bem importante para a nossa classe, né? E, assim, só queria fazer um adendo com relação a compras online, muitas vezes há um mito do preço, né? O pessoal achar que o valor é muito mais barato. Imagina. E não é, gente. Hoje, nós temos mil ferramentas e a gente consegue muitas vezes bater o preço e fora isso, você paga... Às vezes eu pago mais barato. Você paga mais barato, você faz parcelado, você sabe com quem você está comprando, você tem a assistência do profissional, como você falou, 24 horas, entendeu? Então, é assim, é meio que mito essa coisa da internet. É que hoje ficou tudo muito, né? A pessoa fala, ah, eu vou comprar na internet, já vai direto na internet, às vezes, num consulto profissional, né? Porque acha que é mais caro e não é, gente. Isso hoje virou... Criaram o roteiro. É que, antigamente, realmente, como não tinha-se, né, esse acesso, os roteiros, eles acabavam, né, a gente fazendo com os agentes e era realmente um custo um pouco mais levado. Hoje, está tudo muito igual. Às vezes, você vai ver a alocação de um carro, tudo isso, está tudo pronto para você, né, com um beabá feito, sem que você tenha que ter se preocupado com nada, né, o seguro, enfim, tudo isso. Está lá, estourou, 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 né? Estourou mesmo? Não dá ficar mais pouquinho? Não? Então, tá bom. Andréia, obrigada pela sua participação. Obrigada a você, Fernanda, pela oportunidade. O programa no ar está sempre de portas abertas para a gente poder estar esclarecendo o pessoal de casa. Fábio, mais uma vez, obrigada. Obrigada de novo, mais uma vez também. E já está aqui o convite, a gente praticamente, a cada dois meses, traz o Fábio com alguém para que ele possa tirar essas dúvidas mesmo. Adorei, Andréia, você estar hoje aqui com a gente e podendo esclarecer um pouquinho dos nossos telespectadores que, né, fazem suas viagens. E aqui, quando a gente fala de viagem, a gente não fala de viagem só para o exterior, não. procura um agente de viagem para uma viagem pelo Brasil, uma viagem que, às vezes, você acha que é uma besteira você não comprar com a gente. Ah, essa daqui eu vou comprar porque é no Brasil, vou comprar pelo site. Não, valorize um agente de turismo. Ele tem o mesmo preço que a internet, correto? E tem toda essa qualidade no atendimento, a simpatia desses dois e de tantos outros. E aquele atendimento lá, 24 horas. Agora que eu descobri que o telefone deles fica 20 horas. Fábio, eu não sabia, agora você está lascada. Bom, gente, eu deixo aquele super beijo, elas já estão surtadas lá no Twitter, o programa realmente acabou. Até lá, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho